Olá pessoas! Hoje vim ensinar esse caderno de unicórnio com clina que mexe. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Retira o arame, cubra com contacto, faço os furos com ferro de solda, coloco o arame, colo o desenho de unicórnio no EVA, o molde vou disponibilizar na minha página do Facebook, vou deixar o link abaixo do vídeo. E corto. Faço um corte no início da crina, mas não chego até o final. Corto um pedaço de linha e dobro até ficar 4 pernas para um lado e 4 pernas para o outro. uso uma tesoura para me ajudar a passar a linha pelo furo que fiz. Na parte de trás, passo cola e colo o início da linha. Cola também pedaços de fita para ficar bem fixo. Aparo a crina. Para a crina seguir o desenho do unicórnio, passo cola e vou colando mecha por mecha. O resto fica solto para dar movimento. Contorno todo o desenho com tinta dimensional. E espero secar. Ficou pronto! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho